Bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua de Cigana do Amor. Se você é novo por aqui, gostaria, em todo o meu amor, convidá-lo, convidá-la a se inscrever no canal para receber sempre a notificação de quando novos vídeos forem para o ar. Não esqueça de acionar o sininho, assim você não perde um. Nós somos um canal de amor, onde nós trazemos orações, leituras de baralho cigano, dicas, viagens, passeios. Então, é bem variado o nosso canal aqui. Para quem já está aqui e me conhece, muito obrigada mais uma vez pela tua vida na minha vida. Quero lembrá-los que no início do vídeo, no final do vídeo, aliás, na descrição, eu sempre coloco alguns links. Dentro deles, nós estamos aí na campanha pela humanidade, em prol das vítimas da guerra, nós estamos fazendo os sete raios solares. Hoje eu trarei o quarto raio solar, é quarta-feira, então o segundo link na descrição será do quarto raio solar. Que Deus te abençoe e que o povo cigano te bendiga. Bora lá! Então, vamos lá, vamos fazer a nossa oração, o arcanjo Miguel, e depois nós vamos fazer a tiragem. Quero agradecer a todos os parceiros que estão aqui no canal, a todos os amigos, canais amigos. Muito obrigada pela vida de vocês na minha vida. Eu também coloco o link, tem alguns canais parceiros na descrição, para quem quer conhecer, tá? Lá tem música, tem cozinha, tem outros canais espiritualizados, é bem bacana, ok? Vamos lá! Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vindo em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais, afuguentai a minha presença de todo o mal e todo o ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai a todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a sua luz de proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste, a voz conferido, sei por mim o guerreiro valente e conduzi-me no caminho da paz. Amém. Ob tchá. Cigana Pantera, Cigana Cristal e Cigano Ramírez. Nós vamos ver, então, inicialmente, como está a energia de vocês neste momento perante o amor. O que é que vocês estão atraindo para vocês no amor. Cigana Pantera, Cigana Cristal, Cigano Ramírez. Vamos ver uma mensagem espiritual para vocês neste momento. O momento da alma de vocês. E o que está para o coração? Qual a mensagem do coração? Qual a mensagem espiritual para vocês? A mensagem espiritual para vocês. Vou separar o terceiro deck, o Cigano Ramírez. Conta aí pra mim onde é que vocês estão me levando passear hoje No carro, na cozinha, no trabalho Adoro estar com vocês, mas gosto quando vocês me dizem pra onde me levam Vamos lá A energia de vocês perante o amor Uau! A energia do imperador Que força, que magnetismo Vocês são pessoas muito decididas E estão decididas a lutar na vida amorosa Pelo amor de vocês Que bom! É tão bom ver uma carta tão positiva Abrindo o jogo, sigando a Pantera O que vem aí pra nós Novidades, novidades A carta da cegonha vem abrindo o jogo Dizendo aí que vem muita novidade pra vocês Alguém vai mandar uma notícia Uhul! Alguém vai falar com vocês Que coisa boa Hum, alguém está de olho em vocês Uau! Uau, uau, uau Uma grande paixão De muitos, alguém que vem de longe Outros que vêm aí ainda apresentando algumas dificuldades Não se preocupem Terão notícias da pessoa amada Pra aqueles que têm estados tristes e sofredores, tá? Tem alguém muito especial aqui que vai se aproximar É alguém que vai falar uma surpresa Que de repente vocês nem esperam E pimba, lá vem uma notícia dele ou dela Uma declaração de amor Alguém que observa vocês Às vezes nós achamos que alguém não está nem aí pra nós Mas alguém está o tempo todo de olho aí Querendo saber de nós Vem pra quebrar a nossa tristeza Alguém com quem você tem uma conexão E vai viver um novo ciclo Talvez a pessoa que você pensou Se você está sofrendo por alguém Ou de repente uma nova pessoa Que se aproxima E vem aí trazer um novo ciclo Pra sua vida Posso garantir pra você Que você será de muito sucesso Afinal, o imperador não entra numa briga pra perder Olha só Aqui está tão romântico Tão romântico Que eu recomendo O que eu recomendo aqui pra vocês? Uma meditação para concretizar tudo aquilo que você mais deseja Concretize uma história de amor pra você Medite Vai ser o primeiro link Abaixo na descrição O chicote O chicote O cachorro Veio duas, tá? O chicote, o pássaro e o cachorro O pássaro se repete Você está atraindo Eu creio que você esteja fazendo algum tipo de exercício de lei de atração Então você está atraindo Essa pessoa, tá? É uma pessoa que tem uma ligação de alma Um amor grande por você É alguém muito forte Poderoso Tal qual o urso Está aí na tua energia, tá? E aquelas dificuldades que parecem tão invencíveis Se tornarão um nada Perante a alegria que você vai sentir Quando encontrar essa pessoa Porque afinal você é uma pessoa De grandes vitórias Os teus caminhos estão abertos E você pode tomar uma decisão Você vai encontrar Uma nova pessoa Não interessa Se você já tem ou não alguém Porque você terá a grande oportunidade De decidir Que caminho você quer seguir Um novo ciclo pra você Um homem Que está chegando Ou aquela pessoa do passado Que já te fez sofrer tanto Sim Alguém que vem oferecendo paz Vem oferecendo amor pra você Uau Quanta coisa boa na tua caminhada Ai, Cristal Mas eu me apaixonei há pouco e tal Então essa é a pessoa nova Ou então Simplesmente não Mas eu quero só essa pessoa Você terá a oportunidade de decidir Porque a pessoa também vai te procurar O momento é da tua alma O momento que você se sente muito Abalado Sem quase esperança Sem quase motivação Onde você está quase desistindo Do amor Já não acreditando no amor Vem a carta do coração Dizendo Para sempre e eternamente Você estará em conexão Com uma grande história de amor Aguarde Não demora Não demora Que Deus te abençoe E que o povo cigano te bendiga Gratidão Ao cigano Vladimir E a cigana Pantera Nós vamos ao segundo deck A cigana cristal A cigana cristal Cigana cristal Para você que escolheu A canela em pau A tua energia perante o amor Neste momento É imperatriz Você está Com uma força muito grande Você está sedutora Está bonita A força de uma imperatriz Empoderadíssima Empoderadíssima Perante a vida Você sabe Os melhores passos Você é uma pessoa Que transmite confiança E fé Para as pessoas Elegância Está num momento Muito elegante Da tua vida Um momento sedutor Não esqueça Uma oração Hoje a tarde Do Arcanjo Jofiel E Se puderem Colaborar aí Com nossa campanha De luz O quarto raio solar A conexão Ao amor Você está Literalmente Conectado Ao amor Aquilo que está Parece que por um tempo Pauseado Um momento Sem grandes Acontecimentos Terá uma grande virada Você ficará muito feliz Com algo Que está por vir Algo que você já sonhou Muito Uma alma gêmea Se você tem um amor Faça A meditação Que eu vou colocar O quarto link Ao meu amor Uma carta Sem igual Porque aqui eu vejo Que vem decisões Conclusões Finalmente Uma grande colheita Algo que estava cortado Pauseado por um tempo Vem aí te trazendo Vem aí te trazendo Muita alegria Muito amor Amor Fartura no amor E desta vez É para Ficar por muito tempo Na sua vida Eu vejo Grandes momentos De paixão E alegria Eu vejo Porto seguro Nas tuas noites Lindos sonhos Se realizando E os lírios Dizem sim É uma alma gêmea Que se aproxima Ou já está Com você Depois de muitas Dificuldades As vitórias E as alegrias Estão prometidas Para você Essa é a carta A fartura Tá? Vamos lá Então aqui eu vejo Realmente Você se conectando Novamente A um amor Muito especial Vejo você Se comunicando Com essa pessoa Você já tem Primeiro desenho Sonhos Tá? É uma alma gêmea Que está na tua caminhada Você está toda empoderada Eu vejo Grandes momentos De paixão E de amor Para você Acontecendo Esse é o teu momento Energia de imperatriz E olha O que está por acontecer É algo Que vai Vai durar Bastante tempo Porque A âncora Cai duas vezes É segurança É certeza A conexão Você tem Uma conexão Com alguém Olha essa carta Ela se repete Aqui E aqui Tá? Aqui Perdão Aqui vem mostrando Claramente Que você tem Uma conexão Muito forte Com alguém Mesmo que Houve algumas Questões Essa pessoa Ela não saiu Da tua conexão Existe uma aliança Entre vocês Existe Uma grande paixão A cobra Duas vezes Na linha de e-mail Mesmo que vocês Tenham sido traídos Em algum momento Às vezes dói Mas veja Se isso é verídico Ou se isso foi Alguma intriga Da oposição Porque aqui Tem muito amor Por parte Dessa pessoa Por isso que eu disse Faça o exercício De mentalização É o amor Ao meu amor Uma carta Sem igual Para a pessoa Sentir Mesmo que ela Não leia Mas a conexão De vocês A torre Sai logo Duas vezes É muito forte Tá? Isso significa Que essa pessoa Consegue receber As tuas mensagens Às vezes São lições Que nós aprendemos E temos que analisar O virídico Muitas vezes Nós pensamos Que tenhamos sido Até às vezes Traídos Ou machucados Mas veja O que é De verdade Tá? Vem aí Grandes mudanças Na tua vida Você Pode se sentir Desejar Uma pessoa Vitoriosa Tá? Aqui Não duvide Desse amor As dificuldades Existem Para todos nós E eles São aprendizados Sem dúvida Aprendizados Que Almas gêmeas Sempre enfrentam Ou mesmo Almas afins Quando nós Encontramos Alguém Nesta vida É porque nós Temos uma lição E aqui Não é diferente Este homem Ou esta mulher Mirar o teu Encontro Tenha certeza Absoluta Sim Você Terá muita Paz E muito Amor No amor Nos próximos Dias Alguém Te observa De longe Nem sempre A pessoa Demonstra Que está ali Na tua energia Mas ela está ali Na butuca Essa pessoa Te estalqueia Te observa Te analisa A alma dela Pede para que O passado No momento Da tua alma E da pessoa É preciso Que Ferladen Ferladen É passado É preciso Que o passado Seja esquecido E perdoado Para que o verdadeiro Amor Possa Fluir Entre duas Almas gêmeas É necessário Que tenha acontecido Seja o que for Que seja Perdoado Mas também esquecido Que é necessário Soltar E não guardar O rancor Mesmo que tenha havido Algum tipo De desentendimento Não importa Se você realmente Quer continuar Nessa história Aprenda Aprenda O perdão Da alma Somente o amor Pode libertar Então se você Realmente ama Deixe para trás Tudo que te machuca Deixe para trás O passado O velho E liberte-se Para o novo Na sua vida O momento novo Tá vendo? Tanto essa Quanto essa Dizem a mesma coisa Perdoe o passado E viva o presente Ok? Que Deus te abençoe Que o povo cigano Te bendiga E que você seja Muito feliz Gratidão ao cigano Vladimir A cigana Cristal E nós vamos Ao terceiro Deque O cigano Ramírez Opa Aqui tem o baralho Da cigana Cristal Nós vamos Ao terceiro Deque O cigano Ramírez Quarto Verde A pedra Do amor Incondicional A energia O teu momento Nessa Da energia É a energia Da transformação Da morte Do deixar ciclos Para trás E de se abrir Para novos ciclos Às vezes Encerramos um ciclo É necessário Encerrar um ciclo Pode ser Encerrar um ciclo De briga Um ciclo De má convivência Mas Estar pronto A receber Um ciclo De má espaz Mesmo que Com a mesma pessoa Mas um ciclo Melhor Na nossa vida Muitos Talvez Estejam Completando Aniversário Também É um fechamento De ciclo Outros Estão Trocando De emprego De casa São encerramentos De ciclo Tudo Tudo Que você Talvez Você tenha Passado Por momentos De crises No amor De sofrimento Esse ciclo Ficará Para trás Um livro Fechado Deixe para trás Um novo ciclo Abra uma nova página Vá curtir a vida Vá namorar Vai ser feliz O leão Tenha mais vaidade Tenha mais orgulho próprio Tenha amor próprio Siga a vida Em frente Deixe para trás Aquilo que vem te machucando Ou um ciclo Abraça E com força A nova caminhada Seja poderoso Seja Forte A carta Da doença Da tristeza Deixe para trás O que vem te machucando De alguma forma Pássaro A montanha O espelho quebrado A âncora A raposa O buquê E a árvore Um grande amor De vidas passadas Está para vir para você Você terá Uma grande surpresa Nesse período Tá? Então Encerra o ciclo Esteja pronta Para abrir o novo O seu coração Será definitivamente Curado Todas as dificuldades Ficarão para trás Alguém virá Falar com você Muito em breve Comemore a vitória Comemore a vida Seja de qual forma Que for Talvez até A pessoa que você ama Ou outra Receba Aquilo que está vindo Com força para você Transforme Cure a sua dor Não vale a pena Sofrer Tá? Transforme a situação Por isso que eu recomendo Tantas orações Aqui do canal Né? É... Vou colocar para você Uma poderosa oração De cura e cocriação É o terceiro link Da descrição Tá? Uma poderosa Oração de cura e cocriação Crie algo bom Cure-se da dor Isso está para o seu momento Ok? Ok? Ok Esse amor Dessa árvore É incrível E a felicidade Que está por vir Uau Tenha certeza Um novo dia Está chegando Para você Uma libertação De algo Tá? Você terá uma notícia Muito bonita Sinta-se poderoso Você não pode estar Com o coração partido Porque no teu caminho Essa pessoa Ou esse sofrimento Esse período Que você passou Foi um período De aprendizado E assim deve ser visto Agora vem As grandes novidades As grandes mudanças Para você Eu vejo Para alguns Inclusive Aqui não está falando Só de amor Não Aqui está falando Uma nova casa Um novo emprego Algo novo Que te trará A felicidade No amor também Tudo que estava Te machucando Será cortado Tá? Eu vejo aqui Uma aliança A energia A energia Muito forte Da cura De uma aliança Digamos que você Estava sofrendo Por um Num trabalho Que você não estava Satisfeito Algo novo Muito bom Vem para você E essa energia E essa energia De cura De dor Que você passou Por lá Por falta De valorização Também está Sendo curada Mas o mesmo Vale para o amor O mesmo vale Para um lugar Onde você estava Porque daqui Para frente O teu encontro É com algo Muito bonito Que está na sua Caminhada Algo que vem Que vai te trazer Segurança E certeza Liberte-se Da inveja Que tem ao teu entorno Não comente A tua vida Com ninguém Faça um bom exercício De lei De atração E concretize Aquilo que você sonha Mas com certeza Faça uma oração De cura e cocriação Porque aqui tem Muita, muita inveja Eu quase nunca Trago oração De São Miguel Arcanjo No início do vídeo Nesse eu trouxe E olha só Muito forte aqui Vamos lá Cortando da sua vida Tudo que não é bom Para você Neste momento Será encerrado Qualquer dor E qualquer sofrimento Porque uma árvore nova Se dará ao lugar Um novo amor Uma nova situação Não importa em que setor Da sua vida E o seu coração Fala da transformação Do passado Que fica para trás E do novo Que vem Para te fazer feliz Adapte a sua situação Mas essa mensagem Essa mensagem Foi muito forte Ela falou muito Da transformação E do cortar Aquilo que não Te fazia bem Que Deus te abençoe Que o povo Seguendo te bendiga E eu te agradeço Do fundo Da minha alma A tua companhia Aqui no canal Opça E eu te abençoe E eu te abençoe